Olha, Tia Graça aqui para mais uma aula de matemática. Tia Graça vai mostrar para vocês hoje dúzia e meia dúzia. Primeiro, a gente vai contar. Tia Graça colocou um monte de frutinhas aqui. Vamos contar quantas frutinhas tem? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tia Graça tem, ó, doze. Doze é uma dúzia. Quanto é uma dúzia? É doze. Doze é uma dúzia. Agora vamos contar quantas flores tem? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Olha o número seis. Seis é meia dúzia. Seis é meia dúzia. Se Tia Graça disser assim, desenhe uma dúzia de bolas. Quantas bolas vocês vão desenhar? Ah, doze. Olha, doze é uma dúzia. E se Tia disser assim, desenhe meia dúzia de estrelas. Ah, vocês vão desenhar seis estrelas. Então, uma dúzia é doze. Ó, uma dúzia é doze. Meia dúzia é seis. Vamos para a nossa atividade do quadro. Vamos lá? Escola nova. Escola novo, sabe? Olha, linda, um do doze. Eita, não é onze, mas é doze. Doze é dezembro. A gente saiu de novembro. Aí, agora, a gente coloca doze, que é dezembro de dois mil e vinte. Aluno, aluna, nome completo. Série infantil quatro. Tia Graça pula aquela linha que Tia Graça sempre fala e escreve. Tarefa de matemática. Pula de novo aquela linha que não pode escrever. Primeiro, desenhe o que se pede. O que Tia Graça está pedindo? Meia dúzia de flores. Quantas flores vocês vão desenhar? Hum, seis. E eu quero também uma dúzia de bolas. Quantas bolas vocês vão desenhar? Agora, doze. Então, uma dúzia é doze. E meia dúzia é seis. Não esqueçam, tá bom? Desenhe depois. Dê um colorido bem bonito. Eu tenho certeza que vocês gostam de fazer isso. Então, um beijão e até a próxima aula.